Eu não deixei a roda de bicho, tá? Quem é esses bichos, carinho? A Bistrusha disse! E estão com fome? Hum, é fome! Então mesmo, hein? Deixa eu ver! Mesmo! E acho que é... Caramba! E o cavalo? Vamos dar um pouco pro cavalo? Peguei mais pro cavalo! Nem um! Titi! Pega! Aqui é o outro, ó! Cavalo! Come! Cavalinho! 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 Ei!